Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a organização da sessão de mecânica por ter pensado em mim, assim, logo no início, quando eles estavam construindo a sessão, eu fiquei muito feliz e a sessão foi submetida, foi aceita. Bom, infelizmente, tinha uma pandemia no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pandemia e a gente, como o Carolina falou logo mais cedo na mesa, a gente tem que se adaptar, a gente tem que viver essa nova realidade que ainda vai durar um tempinho. E aí eu também gostaria de agradecer a organização do evento e ao Comitê Científico por ter escolhido o meu trabalho para estar aqui representando a sessão de mecânica, eu espero estar à altura para isso e parabenizar a minha organização por ter encarado de frente e dito, não, a gente vai fazer uma coisa virtual, vamos fazer o mínimo possível, mas vamos fazer e estão fazendo muito bem feito, gostei muito da mesa, vou continuar participando do evento e fico muito feliz com a atitude da comissão organizadora de ter feito esse prelúdio aqui para a gente, tá? Então, esse trabalho aqui foi o primeiro trabalho do meu pós-doc, que foi lá com o André Aventurelli, ele me propôs essa órbita, que é a órbita do problema de seis corpos orcaidral. A gente não tinha ainda demonstração em proposição de existência dessa órbita e a gente consegue demonstrar. Ao longo da palestra, vocês vão ver como é a demonstração superanalítica. Então, bem, vamos lá. Eu sei que essa palestra é para os jovens pesquisadores, mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre os jovens, mais jovens do que os jovens pesquisadores, porque eu acho que a gente também tem que começar a trabalhar um pouco mais, uma marca um pouco mais pesada para a formação de professores, para a iniciação científica júnior, que são ações que a gente faz na escola. Então, essa primeira parte da palestra, eu vou contar um pouquinho da história, me inspirando muito fortemente na dissertação do Prof. Mato e do meu aluno, que está estudando agora comigo, o Adolfo. Então, eu vou fazer uma primeira parte um pouco histórica, um pouco mais light, um pouco mais motivadora, para vocês também pensarem nos projetos de vocês e como apresentar eles no formato que a gente possa aplicar em sala de aula para poder motivar os jovens a estudarem matemática e, mais ainda, estudarem a mecânica celeste também. Tá, talvez eu tenha exagerado um pouquinho, mas essa parte é realmente uma historinha. Então, era uma vez, numa terra muito, muito distante, há muito, muito tempo. Dido. Dido é uma princesa fenícia que, por volta de 850 a.C., ela precisou fugir da fenícia, que teve o marido assassinado, teve, enfim, o império tomado. E aí ela foi parar ali no norte, ficando uma região perto da Tunísia, com vários, digamos, políticos da época também, pessoas que administravam a cidade. E aí ela precisava comprar um pedaço de terra para reconstruir a sua cidade. E aí ela falou com o Rei Jarbas, que era daquela região ali onde hoje fica a Tunísia, e disse, olha, com esse dinheiro aqui que você está me dando, como eu consigo lidar um pedaço de terra que você vai conseguir cercar com o couro de um boi, certo? Então, o que é que se pensou na época? Na época não se tinha o cálculo variacional, não se tinha o método variacional, mas se tinha a possibilidade de trabalhar com as figuras isoperimétricas. Então, são figuras que têm o mesmo perímetro e áreas diferentes. Então, ela queria maximizar uma área com um comprimento de corda, na verdade, é um comprimento de tiras de boi, digamos assim, fixo. Então, estrategicamente, ela já posicionou essa cidade ali na costa, ali do mar Mediterrâneo, já ganhou um bom espaço, porque não precisava passar o couro do boi pela costa do mar, então ela já ganhou bastante espaço, e aí fundou a cidade que ficou conhecida como Brisa, que em português significa couro, tá? E hoje em dia essa cidade saiu crescendo, crescendo os arredores foram aumentando, e ela é conhecida como a cidade de Cartago, ok? E aí esse problema está descrito no livro do Vigílio, Eneida, que foi publicado entre 70 e 19 a.C. Então, assim, é o primeiro registro formal mesmo que a gente tem sobre o iniciozinho do cálculo de variações, né? Que seria o cálculo onde as funções que a gente está trabalhando não são funções reais, são funções de funções, certo? São funcionais. E aí também, um pouquinho de história ainda, a gente pode falar de Heron ou Heron, de Alexandria, e Aristóteles também, né? Que trabalharam com essa lei da reflexão da luz, tá? Então, o problema de Heron aqui é esse que eu estou dizendo aqui nessa figurinha, a gente tem que sair de A até B, encostando nessa reta aí, que pode ser vista como um espelho também, né? E aí essas possibilidades que a gente tem de caminhos, a gente queria saber qual é o menor caminho possível. Então, de novo, também é minimizar um funcional, né? Minimizar um conjunto de funções, né? E aí, bom, os irmãos Bernoulli também contribuíram bastante, aí você vê que tem um gap bem grande, né? De espaço de tempo entre um e outro, né? Os irmãos Bernoulli, eles propuseram problemas tanto da Brachistock, né? Que a gente vai ver com mais detalhes daqui a pouco, como também das figuras isoperimétricas, que se inspira principalmente no problema de Dido, que eu falei mais cedo, tá? E a Olé Lagrange também, eles... Aí entra realmente a aplicação do cálculo variacional na mecânica celeste, né? Porque o Olé, em 1744, ele começa a ver essa visão variacional aplicada com as equações da mecânica celeste, e o Lagrange, ele aprofunda muito mais isso, e aí apresenta a mecânica que a gente conhece hoje em dia como mecânica lagrangiana, certo? E aí, bom, eu creio que a audiência deve conhecer o problema da Brachistock, né? Mas, talvez vocês não conheçam esse aparato que eu vou mostrar pra vocês no vídeo. Então, eu acho bem interessante esse aparato. É meu sonho de consumo que um dia a gente tenha em algum museu aqui no Brasil esse aparato, tá? O problema da Brachistock, né? Ele diz que você tem dois pontos com alturas diferentes, qual seria a curva que vai me dar a descida mais rápida de um ponto até outro? E aí você imagina que só tem a força gravitacional agindo, que a curva de descida não deixa atrito com a partícula que tá descendo e etc, né? Então, aqui tem um videozinho que eu peguei da internet de uma visita no Museu Momax, lá em Nova Iorque. Então, como tá em inglês, eu fiz uma legenda em português. Na verdade, eu fiz uma legenda em pernambuquês. Mas eu acho que vocês vão entender, tá? Então, vamos ver se vocês conseguem ouvir bem por aí também. Ele queria saber se nós temos um rolê-coaster. Ele não pensava em termos de rolê-coastas. O que é a forma de forma rápida? O que forma de forma de forma de forma para a tráque que vai te dar a forma de forma para a tráqueira para a forma rápida de forma rápida? Então, você pode sete-se a forma de forma de forma rápida que você quiser. Você está confiando com isso? Bem, eu acho que você pode chegar lá. Talvez não é a forma rápida. Então, vamos lá. É muito rápido. Então, Raj, você quer ir para a tráqueira? Você está indo para a tráqueira. Você está indo para a tráqueira, mano. Você está indo para a tráqueira, mano. Então, esse aparelho é um aparelho bem legal, né? Porque você pode movimentar e meio que construir sua curva. Claro, você não tem todas as possibilidades, mas você tem muitas e muitas e muitas possibilidades, né? Porque é aquela mobilidade que tem em cada ganchinho daquele, né? Bom, a gente aqui em Recife, em Recife-Pernambuco, né? Recife-Olanda. A gente não tem aquele aparato, mas a gente tem esses dois escorregos lá no Espaço Ciência. E aí é bem legal você ver a iteração quando os meninos chegam, quando os visitantes chegam, que a gente bota os dois lá de cima, né? E automaticamente eles pensam, né? Não, eu vou pegar o escorrego reto, porque na cabeça deles a menor distância dos pontos é uma reta. Mas não vai ser a curva mais rápida, né? E aí, quando eles fazem as apostas, o que desce pela Brachistócrona, né? Pela nossa cicloide, ele chega muito mais rápido lá embaixo, né? E aqui tem o professor Parvão dizendo um, dois, três já, para os meninos descerem. E é uma coisa que começa a desconstruir um pouquinho a cabeça deles, né? E aí, bom, o problema da Brachistócrona, que é esse que a gente vem falando, né? Ele foi publicado em junho de 1696 pelo Iorra Bernoulli, um dos irmãos Bernoulli. E aí, claro que na época, assim como hoje em dia, né? Não se prometeu prêmios em dinheiro, né? Se prometeu todos os reconhecimentos, elogios e aplausos que poderiam ser feitos verbalmente pela imprensa na época e etc. Mas foi um problema que teve um retorno muito positivo, né? Eles tiveram várias soluções que foram apresentadas. Aqui tem algumas delas. Eu gostaria de destacar a solução de Newton, porque foi uma solução anônima. Mas eles, quando receberam, eles disseram que o leão se reconhece pela pata. Então, eles sabiam que aquela solução tinha sido a solução de Newton. E foi aí, né? Mais ou menos em 1697, que o cálculo variacional ele começa a tomar uma certa forma, né? Porque tinha aí o Newton, tinha o Leibniz, né? Os dois que são os idealizadores, né? São as pessoas que fizeram o cálculo diferencial integral. Então, naturalmente, eles passaram para o cálculo variacional também. E agora vamos falar um pouquinho das aplicações da mecânica celeste. Bom, o que é a mecânica celeste, né? Também não sei se aqui na sessão a gente tem um público que veio só por curiosidade ver um pouquinho de mecânica celeste, né? Então, mecânica celeste, o nome mais ou menos já explica o que é que é. Mecânica vem de movimento e celeste vem de corpos celestes. Então, a gente, na mecânica celeste, a gente estuda o movimento de corpos onde a única força agindo entre eles é a força gravitacional. como nessa animação que a gente está vendo aí do nosso sistema solar. E aí, bom, se você pensa assim, poxa, observação de astro, movimento e tal, você pensa logo em astronomia, que aí também vale a pena, né? Destacar que, em muito tempo, a mecânica também foi entendida como uma parte da astronomia. E a astronomia, por si só, ela é reconhecida como a ciência mais antiga da humanidade. Então, veja bem que a gente está falando da ciência mais antiga da humanidade. e hoje você tem aqui uma jovem pesquisadora que continua trabalhando sobre esse tema. Então, essa é a parte muito interessante da matemática, né? Parece que não se ainda, né? A gente procura mais conhecimento, a gente procura mais problemas e a gente tem muita coisa ainda para trabalhar na mecânica celeste. Então, fica aí o convite para as pessoas conhecerem um pouquinho melhor a mecânica. Bom, então, aí para falar um pouquinho também da mecânica celeste, a gente tem o Kepler, né? Em 1609, que introduz as leis de Kepler, que a gente, às vezes, vê até na escola, né? E se não vê na escola, vê ali naqueles nossos primeiros semestres quando a gente estuda física, na graduação, né? Aqui tem um dos exemplos, né? Uma das leis de Kepler, né? Que diz que um corpo, ele gira, a Terra gira em torno do Sol, sobre a curva de uma elipse, com o Sol em um dos focos, né? E aí tem as outras leis de Kepler, que eu também não vou entrar em muitos detalhes. E aí, alguns anos depois, né? Quase oito décadas depois, veio o Newton, né? Com a mecânica newtoniana, certo? E aí, bom, depois do Newton, vem Lagrange, e na verdade eu escrevi Lagrange, mas eu deveria dizer, olha, Lagrange, porque a contribuição à equação de Euler-Lagrange, ela veio realmente dos dois, né? Eles já eram rivais matemáticos, entre aspas, mas eles compartilhavam muito conhecimento. Inclusive, o Euler, ele tinha um trabalho muito bom sobre o cálculo variacional, e ele recebeu uma carta do Lagrange com um trabalho que ele escreveu sobre a isoperimetria e a braquistócrona. E daí o Euler segura o trabalho que ele tem, porque ele viu a grandiosidade do trabalho do Lagrange sobre esses problemas e viu aonde se podia chegar, que, no caso, seria a mecânica lagrangiana que a gente escreveu hoje em dia, para só publicar depois que o Lagrange publicou o trabalho dele. Então, é onde vai, assim, meio que entre aspas, né? E aí, bom, a gente evolui até lançamento de foguete e etc., né? E aí, bom, aqui tem o Lagrangiano, que tem o nosso Lagrangiano, que vem da mecânica lagrangiana, que é a soma da energia cinética total do sistema com a energia potencial total do sistema. E aí, o funcional, a ação lagrangiana, é simplesmente a integral do Lagrangiano no intervalo de tempo que você quer estudar. E é esse funcional que a gente vai querer determinar os máximos e os mínimos. Assim como a gente determina os máximos e os mínimos de uma função, de uma variável, de duas variáveis lá do cálculo diferencial integral, a gente pode determinar os máximos e os mínimos de um funcional lagrangiano. E aí, a gente vai ver que os mínimos do funcional vão ser soluções do problema de N-cópios, certo? E aí, bom, falando mais especificamente das órbitas periódicas, que são órbitas que eu venho estudando desde o meu doutorado, né? No geral, a gente usa o método variacional em problemas de órbitas periódicas, geralmente com muita simetria, tá? E aí, isso ficou esquecido um tempo, né? Porque aí, se você percebe aqui, a gente tem Lagrangiano de 1760, e aí, a retomada do método variacional para a mecânica celeste, para aplicar na demonstração desse tipo de órbitas periódicas com simetria, ela foi feita somente na década de 90. Então, é uma coisa, quando a gente tem isso, matemática bem recente, né? E aí, tem os artigos, né? Dessa escola italiana, Cotselati, de Giovanna, Teresa Terracini, etc. E aí, eu queria falar de algumas das órbitas, né? Então, aqui vocês têm três órbitas que eu estou apresentando para vocês. as três órbitas são órbitas planares, certo? De três corpos. As duas primeiras, a de Schubert e a de Bruch, elas são órbitas que as massas da extremidade são iguais e a massa central, ela pode ser igual, maior ou menor, pouco importa. E a da direita, que é a outra que a gente chama de figura 8, são três corpos que vão se perseguindo, descrevendo uma figura ou outra. A primeira foi demonstrada usando o método variacional pelo Andréa Venturelli, que é o principal artigo que eu me referenciei, né? Que eu estudei para poder resolver o problema que eu vou falar para vocês daqui a pouco qual é. A óbita de Bruch foi demonstrada variacionalmente pelo Chibaiana. E a óbita da figura 8 foi demonstrada variacionalmente pelo Alain Chanciné e pelo Richard Montenromer, no ano de 2000. Para vocês terem uma ideia da importância desse trabalho, ele foi apresentado como uma sessão plenária no Congresso Internacional de Matemática, aquele que a gente entrega a medalha Fields, entendeu? Então, assim, vocês têm a ideia do que é apresentar uma sessão ali naquele congresso e imaginem uma palestra plenária, né? Então, realmente foi de impacto muito, muito grande esse artigo do Chanciné e do Montenromer. Bom, mas aí vamos falar agora do problema que eu estou propondo apresentar para vocês aqui hoje. Então, o problema octahedral de seis corpos, ele pode ser visto aqui nessa sequência de figurinhas que eu vou passar por vocês. A gente tem três eixos mutuamente ortogonais. Os seis corpos, eles têm massas iguais, eles estão distribuídos dois a dois aprisionados em cada um desses eixos e eles estão simetricamente posicionados em cada um desses eixos, simetricamente com relação à origem, certo? Então, no instante T igual a zero, imagina que esses três eixos são X, Y e Z. Você começa com a colisão no eixo X e as massas do eixo Y e do eixo Z, elas formam esse losango aí, esse quadradinho. Depois, você tem que, da colisão do eixo X, as massas do eixo X começam a se afastar, as massas do eixo Y começam a se aproximar e as massas do eixo Z, elas se afastam até um sexto do período. Depois de mais um sexto do período, ou seja, quando a gente chega em um terço do período, as massas do eixo Y, elas colindem, as massas do eixo X, elas continuam se afastando, as massas do eixo Z, elas começam a se aproximar para virem a colidir no próximo terço do período. Então, o que acontece é que se você olhar para uma das massas, para uma dupla de massas, elas vão estar sempre fazendo esse movimento sobre cada um dos eixos e esse movimento, ele fica defasado com o tempo para cada um dos eixos, mas elas repetem mais ou menos o mesmo movimento em cada eixo, cada um no seu tempo, digamos assim. Certo? E aí, a gente observa com isso, né, algumas simetrias do problema. Então, perceba que quando você olha para essa figurinha aqui em T sobre C, poxa, sumiu, foi. Aqui é T sobre 3, no texto do período. O que acontece aqui no Y é exatamente agora o que acontecia no X no início. Então, o que acontece com Y agora é o que acontecia em X T sobre 3 para trás. E aí, a gente pode fazer essas observações para os outros eixos de simetria. E aí, a gente tem essas simetrias do problema que a gente quer demonstrar a existência da órbita e também tem essas outras simetrias. O que acontece com X agora é o que acontecia com ele um pouquinho antes. Certo? E aí, bom, perceba que se a gente for descrever coordenada por coordenada de cada um dos seis corpos, a gente vai ter três coordenadas para cada criatura. Depois, a gente vai ter três velocidades para cada criatura. Então, qual é a jogada aqui para a gente conseguir diminuir as contas? A gente vai se usufruir das simetrias. Então, se você tem, por exemplo, Xzinho, Yzinho e Zzinho como sendo a configuração onde X é a distância das massas que estão no eixo X à origem, Y é a distância das massas que estão no eixo Y à origem e Z das massas que estão no eixo Z à origem, você somente com X, Y, Z três variáveis, você consegue determinar como é que está a sua configuração, qual é o posicionamento das seis massas? E isso facilita muito as nossas contas. Então, aqui a gente vai também normalizar as massas, a gente vai dizer já que são massas iguais, diz que tudo é igual a um meio, porque para a gente matemática essa história de constante e tal não tem muito estresse não, porque a gente quer ver as pontinhas mesmo. Então, vamos dizer que as massas são todas iguais a um meio, para poder justamente facilitar minhas contas mais para frente. E aí, quando a gente vai fazer as contas, energia cinética e energia potencial, elas podem ser descritas desse jeito. Energia cinética é um meio de MV2, você faz isso para cada uma das massas, tá? E a energia potencial, você vai fazer a iteração, dois a dois, aí você tem a iteração das massas que estão no mesmo eixo e das massas que não estão no mesmo eixo, então as que não estão no mesmo eixo vão ser representadas pela primeira parcela dessa soma aqui, na verdade, a primeira parcela, a primeira parcela dessa soma grande aqui dos dois parênteses, né? E as massas que estão no mesmo eixo têm energia potencial representada por isso daqui. Certo? Bom, a gente vai começar falando sobre o conjunto aberto de configurações sem colisões. Mas, Anete, a gente não tem as colisões, tem, mas a gente vai resolver mais para frente quando a gente for regularizar as colisões, certo? Então, se a gente olha o espaço de configurações sem colisões, porque vocês percebem que colisão para mim é um problema na minha vida, né? Se eu zerar o X, o Y ou o Z, que zerar o X significa a distância entre as massas do eixo X é igual a zero, a colisão, né? Se eu zerar o X aqui, eu tenho um zero, um denominador e aí o mundo acaba, né? Então, a energia potencial explode e isso não pode acontecer. Então, a gente precisa resolver esse problema aí de regularizar as colisões duplas. Mas, se você olhar para esse sistema aí e escrever as equações de movimento e tudo, né? As equações de olhar e lá grande, a gente percebe que fora dessas regiões de colisão, a gente tem a solução do problema de seis corpos, tá? Então, as equações de movimento são dadas por essa equação aqui, X grande, né? A derivada segunda da configuração, ele é o gradiente do potencial, certo? E aí, o nosso teórico principal é esse aqui que eu estou apresentando para vocês, que diz que existe uma solução T periódica, X, Y, Z, que pega um instante de tempo e leva para uma configuração possível do problema octadial de seis massas iguais, tá ok. Primeiro, a gente começa com a colisão no eixo X, o Y e o Z são positivos. Segundo, X e Y, eles crescem de zero até sobre seis e Z, ou desculpa, X e Z, eles crescem de zero até sobre seis e Y, ele decresce de zero até sobre seis. De T sobre seis até chegar a um terço do período, Z vai começar a decrescer, X continua crescendo e o Y, ele vai decrescer até chegar na colisão. essa minha órbita que eu vou provar a existência, ela vai satisfazer as condições de simetria, que é a proposta de órbita que a gente tinha no slide anterior, né? E as únicas colisões duplas desse, as únicas colisões do problema, elas são duplas em cada texto do período e elas vão ser regularizadas, certo? Então, bom, a gente precisa dar uma roupagem, digamos assim, da análise funcional, né? do nosso método variacional para o nosso problema. Então, a gente introduz esse espaço de soboleve aí, que simplesmente é a gente olhar essas curvas, né? Olhar essas órbitas possíveis e aí tem que ter essa condição aqui que a integral da velocidade ela não chega a infinito, né? A gente introduz o produto interno de Hilbert também, das nossas contas a gente vai precisar usar, tá? E aí o funcional ação lagrangiano, como a gente viu quando a gente discutiu um pouquinho da história da mecânica lagrangiana, ele vai ser descrito dessa forma e a gente tem que incluir aqui o mais infinito porque a gente tem colisões e nas colisões a energia vai para mais infinito, embora a gente regularize depois, né? Então, o funcional ação ele é diferenciável quando a gente não está nas colisões, certo? E a gente consegue provar que os pontos críticos do funcional ação são soluções ter periódicas para o nosso problema. Então, como eu disse antes, a gente precisa minimizar o funcional ação para poder ter as soluções periódicas do nosso problema. Passo, testa. E aí, bom, para fazer isso, a gente vai introduzir esse grupo de dois geradores e aí vocês percebem que esse grupo é o grupo de edral, D3, né? E outra coisa também que a gente pode perceber é que quando a gente considera esse centro aqui, né, esse conjunto das ópteas que são fixas por G e por H, a gente faz aqui, ó, X de G igual a X, o que é que a gente tem é que a gente tem aquelas primeiras condições de simetria, né, que o que acontece com o Y agora é o que aconteceu com X há um terço do período atrás. E para essa segunda aqui, a gente tem aquele segundo conjunto de simetria, certo? E aí, bom, infelizmente o nosso funcional ele não é coercivo, né, do método variacional a gente precisa de um funcional coercivo, precisa demonstrar a existência do mínimo e aí a gente vai ter a solução do problema de 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 N corpos, né, de seis corpos, no caso. Esse funcional ele não é coercivo e aí, bom, o que é que é coercividade, né, um pouquinho mais da análise funcional. A coercividade é o conjunto das órbitas, um funcional ele é coercivo se você considerar todo o conjunto das órbitas que o funcional nelas é limitado por uma certa constante. Se esse conjunto todo ele é também limitado, então o funcional é coercivo. No nosso caso o funcional aqui não é coercivo porque se a gente considera o conjunto de órbitas, por exemplo, N, 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 sendo um número natural. Quando a gente calcular a ação dessas órbitas, o limite dela quando o N vai para infinito vai para zero. Então, eles ficam sempre limitados num certo conjunto, mas quando você calcular a norma da órbita, a norma explode. Então, o conjunto dessas órbitas que tem a ação limitada não é limitado, então ele não é coercivo. Aí, o que a gente precisa fazer é procurar uma restrição, procurar um subconjunto desse lambda, que seja, que deixe o nosso funcional coercivo. E aí, aqui, vale a pena destacar o princípio de Palais, que diz que se eu tiver uma restrição e tiver um minimizante ali, esse minimizante continua sendo um minimizante para o funcional olhando para o espaço todo, olhando sem ser necessariamente para a restrição. Certo? E aí, o nosso roteirinho para demonstração vai ser esse daqui. Primeiro, a gente precisa encontrar esse tal âmega que é coercivo, depois a gente precisa provar que o minimizante é a solução do problema nos intervalos sem colisão, depois a gente precisa mostrar que não existem outros tipos de colisão, nem colisões duplas extras, e, por fim, a gente precisa provar que as colisões que a gente sabe que tem no nosso problema são regularizadas. Tá certo? Então, vamos lá. Para a gente estudar a coercividade de ômega, desculpa, para a gente estudar a coercividade de A sobre um subconjunto ômega, a gente vai considerar ômega desse jeito, que aí, nesse caso aqui, a gente tem que as órbitas, elas começam com x de zero igual a zero, certo? Ou seja, com a colisão no eixo do x, e tem que estar nesse conjunto aqui, tá? Então, o espaço de configuração é tempo x, y, z maior ou igual a zero. Lembrando, lembrando que as órbitas estão dentro desse conjunto aqui, que deixam variante aquela ação de grupo, ou seja, aquelas minhas condições de simetrias, para órbitas que estão em ômega, já são verificadas automaticamente. Tá, então aí a gente consegue provar que esse, esse, a restrito a ômega, ele é coercivo e tem um minimizante. Essa conta, ela é bem grandinha e ela tem muitos detalhes. Vocês podem olhar com calma a demonstração no artigo, tá certo? mas, essencialmente, a gente fica olhando o espaço de configurações, né? Aí a gente tem uma órbita qualquer que sai da configuração de colisão x e chega até na configuração de colisão y e aí a gente vê uma limitação para essa, para essa, para essa norma máxima dessa configuração, depois joga um pouquinho com seno, cosseno, faz um monte de identidade trigonométrica e termina conseguindo limitar o funcional ação para todas as órbitas que são limitadas também e a gente consegue a coercividade. Para mostrar que a gente também tem um minimizante, a gente vai considerar uma sequência de compactos encaixados, de compactos em ômega encaixados, de modo que, como a topologia, como ela é, como ela seria compacta, a topologia fraca, a gente tem que a interseção vai ter que ser não vazia, certo? Então, a gente mostra a existência do minimizante. Bom, a gente vai começar provando, para a gente eliminar as nossas colisões, a gente vai começar provando que o minimizante não tem colisão total, tá? Então, para isso, a gente precisa provar que a única configuração central do problema newtoniano octaído simétrico de seis corpos é o octaído. Então, o que é que é a configuração central? É um termo bastante conhecido na mecânica, uma configuração central de n partículas é tal que o vetor aceleração, certo? É o múltiplo do vetor escalar, é o múltiplo comum do vetor posição correspondente, independente do tempo. Então, toda vez, em qualquer instante que você tiver, você vai ter que o vetor aceleração vai ter que ser um múltiplo escalar do vetor posição, certo? Tem umas equações também que traduz isso, mas como eu não quero entrar em muitos detalhes, basta a gente saber que a única configuração central é o octaído, desse problema de seis corpos, tá? A demonstração também não é muito complicada, não. E aí, bom, para a gente provar que um minimizante não possui colisão total, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai supor, por contradição, que a gente tem uma colisão total no primeiro sexto do período. Como eu falei no início, a minha órbita tem muitas simetrias. Então, se você sabe o que acontece com a sua órbita no primeiro sexto do período, você sabe o que acontece no segundo sexto, no terceiro, no quarto, e por fim, você sabe o que acontece em toda a sua órbita. Então, supõe que você tem uma colisão total ali no primeiro sexto do período. Tá, então, essa colisão total, na verdade, a gente sabe que ela tem que ser, essa órbita com colisão total, ela tem que ser parte de uma órbita que a gente chama de órbita homotética de colisão e ejeção da configuração central. Então, você tem a configuração central que é o octaedro lá fixo, aí você pega ela e multiplica por uma função de T, função real de T, que vai tender a zero, que vai tender a zero quando você tem uma colisão total aqui. Desculpa, apitou o negócio, me atrapalhei aqui, eu vou falar de novo. Então, o que a gente vai fazer é o que? A gente tem uma 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 órbita, a gente vai supor que a gente tem uma colisão total nessa órbita, e aí essa órbita vai ser parte de uma órbita de ejeção colisão, certo? E aí, como é que a gente faz isso? A gente tem uma configuração octaedral, a gente vai pegar isso e vai multiplicar por uma função de T, de modo que essa função de T aqui, ela vai para zero, ela é zero quando você está nessa situação de colisão total, certo? E aí, essa órbita aí que a gente construiu, a gente vai fazer uma variação dela, por isso que vai ter variacional, a gente vai fazer uma variação, vai fazer uma pequena modificação em uma de suas coordenadas, de modo que a ação, nessa sua variação, vai ser menor do que a ação mínima. Isso seria uma contradição, porque nada pode ser menor do que o mínimo, certo? E a contradição vem da gente supor que existe uma colisão total, mas a gente já eliminou a colisão total, nesse caso. E aí, bom, para verificar que a gente não tem colisão dupla extra, a gente, de novo, pela simetria da órbita, a gente só precisa olhar para um binário, vamos dizer que seja M1 e M2, e a gente só precisa olhar para também o intervalo da órbita, vamos dizer que seja de zero até T sobre 6, com aberto no zero, porque a gente tem uma colisão no zero com as massas que estão no eixo X, certo? E aí, bom, a gente vai precisar olhar o lagrangiano dessa dupla e a energia dessa dupla, certo? A gente vai precisar mostrar que o minimizante não possui, para a gente conseguir mostrar que o minimizante não possui colisão dupla extra, a gente precisaria provar que os instantes de colisão dupla são isolados, e aí por isso que a gente precisa do lagrangiano e da energia para essa dupla, para esse cluster aí, e aí a ideia da prova vai ser a seguinte, a gente vai de novo variar, a gente vai supor, por contradição, que o minimizante tem uma colisão dupla entre zero, aberto, e T sobre 6, certo? E aí a gente vai fazer uma variação somente no eixo do X, tá? Da nossa órbita minimizante, de modo que, depois de muita conta, a gente verifica que a ação, nessa variação, ela é menor do que a ação do funcional, tá? Eu estou pulando todas as contas porque elas estão descritas razoavelmente com calma no artigo, então vocês podem dar uma olhadinha lá depois, mas essencialmente o que a gente tem aqui é essa ideia principal, né? Que a gente vai pegar o minimizante, vai supor que tem uma colisão total, ou, desculpa, vai supor que tem uma colisão dupla extra, e aí você faz a variação somente com a variável do eixo do X, de modo que, quando você calcula a ação, você percebe que ela é menor do que o seu minimizante, aí, de novo, você tem uma contradição, tá? Essas contas todinhas eu fiz realmente na mão, né? Eu não usei o computador, então a gente demonstra lá com todos os eções e deltas que a gente tem direito que a ação, ela realmente diminui, né? E aí a gente vai ter a nossa contradição. Eu sou muito ruim com o computador, então eu só usei o computador realmente para digitar o artigo depois, tá? E as palestras que veio em seguida. Bom, para provar que a gente não possui colusão quadrupla, né? Então a gente considera, de novo, pela somatria do problema, um quarteto aí, né? De M1, M2, M3 e M4, de novo em 0 e T sobre 6, descreve a energia, descreve o lagrangiano para esse quarteto não fantástico e depois a gente vai fazer uma variação, só que agora a gente vai fazer uma variação no X e no Y, certo? E aí talvez vocês devem estar se perguntando por que a NET não fez assim, né? Não tem colisão dupla extra, não tem colisão quadrupla, depois não tem colisão total, né? Que aí fica 2, 4 e 6. Eu não fiz isso porque a gente realmente precisa provar primeiramente que a gente não tem colisão total, porque no meio dessas demonstrações aí, tanto da colisão dupla extra quanto da colisão quádrupla, eu vou precisar da não existência da colisão total, certo? E aí, bom, claro que quando você vai fazer a demonstração da colisão quádrupla e você bota essas duas variações a mais aqui, a gente vai ter um trabalho muito maior, mas dá para fazer. Bom, e agora vem a parte de regularização das colisões duplas. Então, vem o problema, né? Nas nossas equações que eu apresentei aqui para vocês, a gente não pode ter colisão dupla, porque a gente vai estar zerando o denominador. Mas, fisicamente, na realidade que a gente vive, a gente sabe que as colisões duplas existem, né? Se você pensa em num bilhar, você mais faz é a colisão dupla, né? Porque você está perto do taco, está mirando naquela bola ali para bater na outra bola, para bater naquela quina, para bater no seão para depois encaçapar. Então, assim, a gente vive as colisões, né? E a gente precisa arrumar um jeito de traduzir isso para a matemática. Então, a regularização, ela vem para ajudar a gente, tá? Então, o que a gente faz? A gente vai olhar para essa órbita que tem colisões, então, zero a denominadores em algum ponto e vai fazer uma mudança de variáveis e vai também fazer uma mudança no tempo. A gente vai, como a gente chama, dilatar o tempo de modo que a gente consiga traduzir esse novo sistema de coordenadas, esse novo sistema de equações de movimento para não termos problemas quando o que representa a colisão do sistema antigo acontecer no sistema novo. Então, é mais ou menos isso que a gente vai fazer. fisicamente também e filosoficamente falando, a interpretação da regularização das colisões duplas seria a seguinte, você imagina, você tem duas massas aqui e aqui são as velocidades, né? Então, a colisão ela representaria isso, né? Colidiu e aí as velocidades automaticamente, instantaneamente viram para o outro lado, certo? No caso da regularização, a gente vai colidir, só que a gente vai conseguir dilatar o tempo. Então, a gente vai meio que ter tempo para poder virar essas velocidades e as coisas acontecem sem maiores problemas. Uma outra interpretação filosófica também que eu escutei ao longo dessa minha vida foi que você pode, como os corpos são massas iguais, você pode interpretar que os dois corpos eles na verdade são feitos de fumacinha, né? E aí quando ele vem para a colisão é como se um estivesse passando por dentro do outro e aí a gente continua a brincadeira da órbita sem maiores estressos, tá? Então, bom, a gente aqui já sabe, né? Que tem esse problema aqui, né? Que ela é singular por aqui e a regularização que a gente vai usar aqui é a clássica de Leipzig-Vitter, certo? Que tem, acho que a maioria dos livros básicos de mecânica ela traz essa regularização de Leipzig-Vitter. Então, como eu falei para vocês, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser uma mudança de variáveis. Então, a gente introduz essas novas variáveis gama, y, z e as respectivas maiúsculas para representarem as velocidades, tá? E aí a gente faz essa transformação de x, y, z e as suas respectivas derivadas para gama, y, z e suas respectivas derivadas, entre aspas. E a gente percebe que essa transformação aí ela é simplética, a gente prova, né? Que é simplética de seis folhas e o Hamiltoniano novo ele se escreve desse jeito. Eita, Neto, mas tu não fizesse nada, né? Porque, ó, é o gama aqui e continua dando problema quando ele é igual a zero. Na verdade, você até piorou a situação, né? Porque agora ele também dá problema aqui que não dava antes na parte da energia cinética, né? Mas calma que a gente vai resolver isso. O que a gente vai fazer agora vai ser aquela segunda parte que eu falei para vocês. Ou, desculpa, antes a gente reescreve, né? As nossas equações do movimento, né? Aqui as equações de Lela Grande, a gente reescreve, a gente continua com o problema quando o gama, o y ou o zeta são iguais a zero. Aqui a gente não tem problema porque a gente já provou que não tem colisão dupla extra, então esses dois não podem ser iguais a zero ao mesmo tempo. Pronto. E aí, com isso, a gente vai pegar e vai fazer a nossa dilatação do tempo no nível fixo de energia. Então, perceba que se você olhar aqui fixar uma energia e você isolar este termo aqui junto com este termo, você vai obter justamente esta criatura aqui, ó. Aquele primeiro termo lá com esse outro termo igual ao Hzinho que vai ser o nosso nível de energia fixo menos isso daqui, tá? E aí, isso daqui eu estou chamando desse F aqui, ok? E agora, finalmente, vamos dilatar o nosso tempo. Então, isso daqui que vocês estão vendo aqui em cima nada mais é do que uma regra da cadeia. Você vai olhar agora o seu tempo T como se fosse uma função de tal. E aí, quando você deriva pela regra da cadeia, a gente sabe derivada da função de fora vezes a derivada da função de dentro. E é isso que está aparecendo aqui. Derivada da função de fora vezes a derivada da função de dentro. E aí, a gente reescreve o nosso sistema que basicamente vai ser pegar esse sistema antigo aqui e multiplicar por gama ao quadrado y ao quadrado z ao quadrado. E aí, quando a gente faz isso a gente elimina os nossos problemas com o denominador porque vocês percebem que aqui a gente tinha um problema com o denominador. Mas o denominador que aparece aqui tão lembrado, né? É esse daqui, ó. Então, ou é gama ao quadrado ou é y ao quadrado ou é z ao quadrado. Então, quando a gente multiplica por gama ao quadrado y ao quadrado z ao quadrado a gente não tem mais problema no denominador, certo? E aí, nesse sistema nesse sistema novo, né? De equações do movimento a gente não tem nenhum problema com as colisões duplas. Então, a gente tem um sistema novo de equações do movimento e tudo que acontece nas órbitas aqui todas as soluções que aparecem aqui a gente pode fazer aquela mudança simplética e ver o que acontece no nosso sistema real, né? No nosso sistema que tem as colisões. E com isso a gente mostra que as colisões duplas elas são regularizadas de fato. E aí, para concluir vamos ver o que a gente fez até agora, né? Então, do nosso teorema principal a gente já meio que forçou, né? As nossas órbitas começarem com a colisão no eixo X e o Y e o Z serem positivos. A gente também forçou a ter aquelas condições de simetria porque tem que estar dentro das órbitas invariantes do nosso grupo diadral D3. A gente também verificou que as colisões do problema elas são regularizadas. Então, para fechar mesmo com chave de ouro a gente precisa verificar esse segundo item que é justamente as condições de crescimento e decrescimento em cada um dos eixos, né? Em cada duplinha de partículas. Então, vamos lá. Pela simetria a gente percebe que o que está acontecendo com o Z de 0 até T sobre 6 é exatamente o que vai acontecer com o X de T sobre 3 até T sobre 2. Porque, como eu disse a vocês qual o movimento do X? Colisão aqui se afastou colisão aqui. E aí, pelas simetrias o Y e o Z vai fazer a mesma coisa só que eles vão estar defasados, né? Pelas condições de simetria, né? Isso aí eu estou querendo provar, né? E aí, essas outras condições aqui também podem ser verificadas. E aí, tudo isso aqui que está desse lado esquerdo ou direito direito e esquerdo também é um problema, né? Direito nada mais é do que observar como é que é o movimento em X. O que você vai querer provar é que o movimento em X de 0 até T sobre 2 ele é crescente. De T sobre 2 até T ele é decrescente. Então, olhando como uma função de uma variável de 0 eita, vocês estão do outro lado, né? De 0 até T sobre 2 X cresce e de T sobre 2 até T X decresce. E é isso que a gente vai querer provar agora. Não é muito complicado aí olhando realmente para o cálculo 1 porque quando você olha as condições de simetria X de T é igual a X de menos T e aí quando você calcula a derivada em T sobre 2 usando essa condição de simetria a gente verifica que isso aí é um ponto crítico, tá? E aí quando a gente olha para as equações do movimento, né? Aquele X grande significa X, Y, Z então olhando só para a primeira igualdade vetorial da equação do movimento a gente tem que a derivada segunda de X tem que ser a derivada parcial do potencial e como o potencial só tem variável no denominador a derivada parcial dele com certeza vai ter que ser negativa então o que a gente tem? A gente tem uma função X de T de uma variável que tem um ponto crítico em T sobre 2 e a segunda derivada nele é negativa então o gráfico de X ele tem uma concavidade voltada para baixo e a gente mostra que o X ele é crescente 0 a T sobre 2 e decrescente com T sobre 2 até T e aí aqui tem algumas referências que eu ia falar com um pouquinho mais detalhes mas eu acho que já estou quase estourando o meu tempo então vou falar bem rapidinho o Bresis para quem tem vontade de começar a estudar o cálculo variacional é muito importante você tem uma base de análise funcional eu precisei estudar isso porque o meu doutorado foi em métodos topológicos e aí quando eu fui sair para o pós-doc eu não tinha feito análise funcional no meu doutorado então precisei estudar análise funcional para poder entender o que é o método variacional a segunda referência é o artigo que está com as pontas todas abertas vocês podem olhar lá qualquer dúvida vocês falam comigo também o terceiro é o trabalho do Chocinet do Monte Gomer da figura 8 esse aqui é uma retomada da escola italiana como eu falei aqui é sobre a regularização aqui é um artigo importante também do Gordon que a gente usa na demonstração das não existências de colisões certo aqui também o princípio de Palais que eu falei para vocês o segundo também é sobre a retomada da escola italiana o terceiro dessa página é aquele que eu me agarrei bastante para demonstrar a existência da órbita que foi proposta pelo Venturelli eu fiz aqui nesse artigo a órbita de Schubert que o Venturelli demonstra a tese do André o André do Venturelli que também eu estudei bastante que está com as pontas muito mais abertas e está muito bem escrita também e aí uma referência básica de cálculo de variações e é isso obrigada